E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fuso Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva. Na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Fuso Horizon 5 para você que é iniciante. E a gente está sempre atualizando, beleza? Então fica ligado no canal e já se inscreva. Olha só, o pessoal estava me perguntando muito lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, o link está na descrição. Por que o leilão não está funcionando? E lógico que o leilão um dia os desenvolvedores iam ter que bloquear. É a única alternativa que eles têm para evitar esse problema que a gente está tendo no jogo. E a questão econômica do Fuso está com um grave problema por causa do Event Lab. O Event Lab, os desenvolvedores quando anunciaram lá no lançamento do Fuso Horizon 5, eles disseram que o Event Lab ia ter tanto recurso que nem os desenvolvedores sabiam. Eles até disseram que estavam com um pouco de medo porque eles não sabiam o que o pessoal ia fazer com a imaginação utilizando o Event Lab. E o pessoal está utilizando os recursos do Event Lab para ganhar mais dinheiro. Isso não é um problema externo, é um problema que está no jogo que a galera criou baseado na sua imaginação. E os desenvolvedores não acharam outra alternativa a não ser bloquear o leilão para ninguém comprar nenhum carro até eles resolverem esse problema. Agora eu te pergunto, o que os desenvolvedores vão fazer para resolver esse problema? Será que eles vão limitar a quantidade de dinheiro que você pode ganhar no Event Lab? Porque não adianta nada bloquear o leilão e semana que vem ativar o leilão e a galera conseguir comprar os carros sujos. Se é que vai ter algum carro para comprar, né? Porque eles demoraram muito para tomar uma providência a respeito desse problema do Event Lab. Que eles disseram que não vão banir ninguém e eu acho justo, não deve banir. Porque esse é um recurso que tem no Event Lab e se tem esse recurso que é do jogo, você não está utilizando nada que é externo. E não é um bug, é uma coisa que você pode criar no Event Lab e utilizar desse meio para ganhar muito dinheiro. Então, ou eles vão ter que limitar a quantidade de dinheiro que você pode ganhar no Event Lab, ou eles vão ter que dar um jeito de diminuir a quantidade de dinheiro que a galera ganhou fazendo esses eventos aí. Mas sem banimentos, tá? Pode ficar tranquilo aí quem utilizou esse recurso. Mas por enquanto não temos previsão de quando o leilão vai voltar. Mano, ontem o pessoal pediu para eu instalar o Forza Horizon 4 para a gente dar uma olhadinha lá como que está o game. Cara, eu estou impressionado com a evolução de gráfico do Forza Horizon 5. Em termos de gráfico, iluminação. Tem algo aqui nesse Forza Horizon 5 que é muito diferente comparado com o Forza Horizon 4. Eu lembro que o pessoal falava que estava a mesma coisa. Mas não, mano. O Forza Horizon 4 é um jogo muito bonito, mas o 5 em termos de gráfico é muito melhor. Mas na minha opinião, o meu favorito ainda é o Forza Horizon 4. Aí a gente foi testar o modo online lá, só que o modo online lá está pior do que a gente deixou. Ou está aquela mesma coisa, sabe? Quando fica carregando, carregando e nunca começa a corrida. Não tem problema do jogo crachar, essas coisas não tem lá. Mas tem aquele mesmo problema do modo online. Sem contar que o modo online tem quase ninguém. Eu acho que o Forza Horizon 4 é um jogo mais para quem quer fazer gameplay. Se você tem dúvida e quer saber se vale a pena comprar ou não. Pela gameplay, vale comprar sim. Agora, se você for fazer corridas online no Forza Horizon 5, no Forza Horizon 4, no caso, não vale a pena porque não tem quase ninguém lá. E outra coisa que eu percebi jogando o Forza Horizon 4, se você tiver a oportunidade, joga ele lá. Para você que joga o Forza Horizon 5, a evolução da física no Forza Horizon 5 é muito, muito grande. Eu acho que tem um toquezinho de Forza Motor Sport novo na física desse Forza Horizon 4. Principalmente, eu percebi no freio, cara. Agora, eu senti que os carros do Forza Horizon 4, eles viram muito mais do que os carros aqui no Forza Horizon 5. Eu acho que o Forza Horizon 5 teve algum certo atrito aí com o pessoal do novo Forza Motor Sport para pegar mais tecnologias da física. Tanto é que a gente tem muito carro reciclado aqui, mas algumas coisinhas aqui eu percebi de evolução. Em termos de física, principalmente o freio aqui é totalmente diferente do freio do Forza Horizon 4. O pessoal pediu para me instalar, para a gente fazer aquelas corridas online. Eu até consegui colocar alguns jogadores na sala, mas tem dias que não tem quase ninguém para jogar. E o modo online do Forza Motor Sport 7, que é de 2017, tem muito mais gente jogando do que lá do Forza Horizon 4. Lembrando que na Global Cards ainda tem Forza Motor Sport 7. Aproveita as promoções aí da Black Friday e corre e pega o celular também para a gente fazer umas corridas. Cara, eu só fui fazer um lanche ali e o pessoal me mandou mensagem aqui no Instagram dizendo que tinha saído uma atualização. Como eu deixo o meu Xbox ligado, ele fica em stand-by, né? Você desliga, mas ele atualiza automaticamente. Eu não percebi, mas os desenvolvedores soltou algumas correções de bugs. As mais importantes eu vou citar aqui para você que eles mencionaram. Que é um problema no capítulo 3 da Donut Mídia. Se você teve esse problema lá que estava travando, eles resolveram. O capítulo 2 da Donut Mídia que estava crachando o jogo, inclusive comigo estava... Toda vez que eu concluía o capítulo 2 e o 3 também, o jogo simplesmente fechava. Então, eles atualizaram. Se você desistiu de fazer o modo história da Donut Mídia, pode ir lá fazer porque agora está funcionando de boa. Eles também corrigiram um problema com o capô do Nissan Silvia Spec R. Eu acho que é Spec R2000. Aquele Nissan Silvia que eu trouxe para o canal quando eu mostrei a lista dos carros da Rocket Bunny. Que estava mostrando o motor dele, só que estava muito feio. Porque os desenvolvedores não têm intenção de mostrar o motor, né? Só que esse capô da Rocket Bunny estava invisível. Aí estava mostrando esse detalhe que os desenvolvedores não deram muita atenção. E teve jogadores defendendo, dizendo que não, aquilo lá é da Rocket Bunny mesmo. Eles deixam tipo um adesivo. Mano, o pessoal fica falando umas histórias assim para defender. Geral, se a gente não fazer uma crítica construtiva, os caras não resolvem o problema. Então, a gente tem que reconhecer quando tem algum problema, porque o pessoal resolver. Eles corrigiram também um problema no difusor de A do Nissan 350Z 2003. Outra coisa também, eles corrigiram um problema com os desafios do Super 7. Em que os jogadores podiam obter uma quantidade não intencional de créditos por meio de uma exploração. Ou seja, o Super 7, como eu havia dito, que hoje é o Event Lab, eu confundo os dois. Tem como você fazer alguns eventos lá, pelo menos tinha como, para você ganhar créditos mais rápidos. Tipo habilidades, sabe, que eu estou ganhando aqui nesse exato momento. Só que lá era muito rápido e você ganhava o dinheiro no final. Parece que eles... parece não. Eles corrigiram esse esquema aí, então o pessoal vai ter que criar outro esquema aí no Super 7 para ganhar mais dinheiro. Eles fizeram algumas melhorias gerais de estabilidades, mas não responderam o que eram. Mas essa questão do Super 7 que a galera estava fazendo o esquema, aparentemente foi resolvido. Agora tem um problema. Como que vai fazer? O leilão ainda não foi liberado, tá? A casa de leilão continua indisponível, enquanto continuam os trabalhos de solução do problema. Até restabilizar o problema de economia que o jogo está tendo. Porque realmente o pessoal tinha comentado e eu achei que não. Mas o jogo está com um probleminha de economia por causa desse esquema aí que a galera estava fazendo no Super 7. Agora vamos ver o que eles vão fazer para restabelecer a economia do jogo. Cara, então o pessoal estava certo quando eles disseram que o leilão tinha quebrado, né? Acabou com a economia do jogo. Eu fiquei meio assim, será mesmo que esse esquema fez isso? Quebrar o leilão? E eles bloquearam o leilão e até agora eles não sabem o que eles vão fazer para solucionar esse problema do leilão, né? A economia do jogo está quebrada, está tudo inflacionado aqui. Se você acha, sabe de alguma ideia que poderia resolver esse problema, deixa nos comentários. Mas pode esquecer a hipótese deles tomar de volta o dinheiro que a galera conseguiu. Porque eles não podem fazer isso porque a galera conseguiu pegar o dinheiro de um modo legal, entre aspas, né? Porque o recurso está no jogo. Cara, e é assustador como o Forza Horizon consegue ser um jogo assim, o mais jogado dessa categoria aqui. Mesmo com esses probleminhas, desde 2012 o jogo já chegou arrebentando. É por isso que eu acho que esse jogo aqui é... Não, mano, não tem como outra franquia bater. Ontem a gente tentou jogar o Grid Legends, pelo amor de Deus. Você está andando com um carro lá, parece que você está andando de ônibus. Uma resposta lenta. Não é previsível a física. A gente vê hoje que as desenvolvedoras de jogos de corrida e sem ser o Forza, elas focam muito em termos de gráfico, em coisas diferentes. Mas, cara, a gente está jogando um jogo de corrida. E quando você está andando num carro, o que você quer sentir ali? Experiência ao pilotar o carro. E o que a gente quer sentir num jogo de corrida? Uma experiência bacana quando você está controlando ele. Então, é um diferencial do jogo de corrida que tem no Forza, que não tem em outros jogos. É por isso que eu estou com medo desses novos jogos que estão chegando aí. Estou torcendo muito para o Need for Speed ser bom. Mas ele vai ter alguns pontos fracos quando ele for confrontar com o Forza Horizon. Tipo física, dublagem do jogo, modo rivais, comboio. Essas coisas vão fazer muita diferença quando lançar esse game. Mas eu estou torcendo para que ele seja bom. Eu vou comprar a versão top desse jogo e vou apostar nele. Beleza? Deixe aí nos comentários suas considerações. Se você quer se livrar do energético, o link da Overclock está na descrição. O nome do meu cupom também, para você ter 10% de desconto. Se quiser correr comigo, é só colar lá na Twitch. O link está na descrição. Até o próximo vídeo. O link está na descrição. O link está na descrição.